Vou viajando nos seus sonhos, vou me ajeitando no teu coração Vou chamegando no balanço do teu corpo e pouco a pouco me derreto de suor Pois o forró não se dança lado a lado, tem que ter corpo colado, tem que ter uma pequena Pra dançar a noite, cada coladinho, calor do teu corpinho Qualquer coisa a gente inventa, bem pequena, dança de outro lado Vou reveleixo nesse chão de swingado, vem querida, pode balançar no cheiro Pois o meu lugar é aqui junto do meu peito Vou viajando nos seus sonhos, vou me ajeitando no teu coração Vou chamegando no balanço do teu corpo e pouco a pouco me derreto de suor Pois o forró não se dança lado a lado, tem que ter corpo colado, tem que ter uma pequena Pra passar a noite toda coladinho, suor do seu corpinho, muita coisa a gente inventa Vem pequena, dança de outro lado, põe meu leixo nesse chão de swingado Vem querida, pode balançar no jeito, pois seu lugar é aqui junto do meu peito Vem pequena, dança de outro lado, põe meu leixo nesse chão de swingado Vem querida, pode balançar no jeito, pois seu lugar é aqui junto do meu peito